Suspeito voo inicial, ZB, Sonamate, vítima, Ida, Ia, Maciliru. Adotem a informação nessa, terma, teba a companhia, Amado Orede. Suspeito ZB, Sonamate, vítima, Nencio Calixtro Pinto Soares, e a festa corremetan, área, Maciliru, Ntacitolo, domingo, madrugada. Afoen, Sonamate, vítima, Nencio, suspeito, entrega a Amba Polícia, Serviço de Investigação Criminal Nacional. No Serviço de Informação Polícia e Rua Militar, a Nessan Sassi. Maibê, depois, equipa o Pucatuir, suspeito, Neném, Maca, Jotabete, M, Odirruso, Informação Cátac. Jotabem, Sonamate, vítima, Nencio, Sassi, selo, que atenda a laranja, recata, Jotabem, Maca, Sonadune, vítima. Afoen, identifica suspeito, Loloz, equipa a Polícia, Serviço de Investigação Criminal Nacional. Alá o examinação, forencic, e a local crime, Maciliru, Ntacitolo. E o processo de examinação, local crime, Sassi, Sira, Nebel, a coiteminaram completo o inicial a atuir. E a Hambri, cladou com o sefato em acontecimento. No Jarekate, suspeito inicial, Jotabem, a caçona vítima, Nencio Calixtro Pinto Soares. Jotabem, Sonamate, 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 vítima, 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 vítima. Jotabem, Sonamate, vítima, vítima, vítima. Jotabem, Sonamate, vítima, vítima, vítima. Enquanto o sassim inicial se explica, se a dança é uma batalha, de repente o suspeito do Nihela Ema Balu está batendo a batalha. No Haku Foda, o suspeito é uma batalha. Essa é uma batalha. A batalha se chama de batalha, mas de uma batalha com hätte gostado, da Kate Barinhão. O queuetes aquelas, depois de 5 semanas antes a Arriba se chama de batalha, então elaage a batalha. A batalha se chama de batalha. Para ela é uma batalha. Se chama de batalha, vai ter batalha, então elaage a batalha. Para tellement de atraso ela já varia. O que é isso? 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 na liderança Rússia Organização 7.7 no IKS relaciona o acontecimento de Orchê e a Loron. 1 de fevereiro de 2022, Makaame, liderança Rússia Organização Ruanê Promete Katak, orienta mesmo o tomac e a dele no município de Siracelo, que inclui o IKSI que é a carma situação e a idade na área jurídica que garante a matem a estabilidade do Brasil Timor-Leste. Ame parte do IKSI que opera com a Polícia Nacional Timor-Leste, PNT-RIC, vai enhera o seu distribuidor de Ordem Pública e não se entrega o autor de Siracelo e a PNT-RIC. Encontro entre a Autoridade de Segurança com o líder Arte Marcial no ritual, preside o comandante operacional nacional, superintendente-chefe Pedro Belo. Entretanto, o comando-geral Benitelli nos confirma que o confronto deve acontecer. A Autoridade de Segurança nos capturou o autorvalo. Equipa, cobertura para notícia criminal. Equipa, cobertura para notícia criminal. Equipa, cobertura para notícia criminal.